Povo de Deus abençoado, corpo de Cristo, graça e paz. Eu vou ler aqui em João capítulo 15, no versículo 5, que diz assim, Eu sou a videira, vós, as várias, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero falar com você hoje sobre permanecer, permanecer no Senhor. Na nossa vida, todos nós temos altos e baixos, não é? Há épocas que as coisas são mais difíceis do que outras, são temporadas de testes, de preparação, onde o nosso caráter está sendo desenvolvido e a nossa fé em Deus está sendo reforçada. Mas é justamente nessas horas que você pode achar que está dando dois passos para frente, três passos para trás, e se você não tomar cuidado, vai acabar acreditando que a vida vai ser sempre assim. E mesmo quando você estiver numa época em que as coisas estão indo bem, você vai achar que sempre alguma coisa vai dar errado. Isso porque você está olhando sempre para o passado, por aquilo que aconteceu no passado. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que Deus não quer que vivamos a vida como uma montanha russa. Ele quer te colocar numa posição de estabilidade, em que você vai permanecer forte nele o tempo todo, sem mais altos e baixos, sem mais melhoras e pioras. João 15, no versículo 16, diz A palavra permanecer aqui, ela significa ser fixo, imóvel, não afetado. Pelas circunstâncias, por causa da sua fidelidade a Deus, vai chegar um tempo em que nada vai te abalar mais. Nada vai te desestabilizar. Nem circunstâncias, nem desafios, nem os seus críticos, nada. O seu fruto vai permanecer. Se você vai continuar habitando nele, no Senhor Jesus, basta você manter a sua vida sobre a palavra, que Deus vai completar a obra que ele tem na sua vida. Deus nunca falha. Deus vai colocar você num lugar de estabilidade. O Senhor Jesus vai fazer você forte. Vai colocar você em vitória completa. Como o Jó, você vai dizer Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido, pode ser frustrado. Glória a Deus! E você vai seguir em frente na vida, dentro de tudo aquilo que Deus preparou para você, em nome de Jesus. Amém? Fica com essa palavra, que Deus abençoe você, sua família, que você possa ter um ótimo dia, em nome de Jesus. Que a presença do Deus Todo-Poderoso possa consolar e orientar você, através do precioso Espírito Santo. Que os anjos de Deus estejam sempre do seu lado, te guardando e te protegendo, te ajudando em tudo. Que o favor de Deus possa te cercar por todos os lados, como escudo de proteção. Tenha um ótimo dia, no nome do Senhor Jesus. Até o próximo Devocional.